Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A ponte na localidade da Sarafana, mostrada pela Lagoa TV na semana passada, foi consertada pela equipe da Prefeitura Municipal. A equipe realizou o patrulhamento da região e trocou parte do madeiramento da estrutura. Os buracos que traziam riscos aos motoristas também foram consertados e agora o tráfico pode ser realizado com mais segurança. Legenda por Sônia Ruberti